Dia e noite Para ele se afastar Pois certamente o golpe iria falhar Meu all-in não quis voltar atrás Aquilo tudo na hora foi demais Mas sabia bem Do que era capaz Naquela noite tentou aplicar O velho golpe de esconder o ar Mas errou um pulo Na manga não estava mais Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Ele correu pensando na carta Uma loucura e grande preservada Como foi perder O seu aço e espada Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Se deu mal E agora vai fugir Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho whisky Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho Se deu mal E agora vai fugir Bebendo um gole do seu velho